Fala galera do canal C. Silva Sangue Azul, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se e ative o sininho para ter acesso às nossas notificações. Mas começamos o campeonato brasileiro da segunda divisão com o pé direito, apesar dos pesares. Jogo difícil, jogo complicado, mas o Cruzeiro saiu vencedor na partida desta noite no Mineirão contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. 2x1 para o Cruzeirão Cabuloso, gols assinalados por Kaká e também pelo volante Jean. O Cruzeiro fez um jogo com poucas chegadas no ataque no primeiro tempo, na primeira etapa. E quando chegava, o contrário de que todos nós esperávamos, explorou muito o lado direito do seu ataque. Porque nós esperávamos que o Giovani fosse o cara mais acionado lá do lado esquerdo, como já havia dado mostra a equipe do treinador Anderson Moreira. Giovani, ao meu ver, que, aliás, teve uma atuação um tanto apagada. Eu, particularmente, não entendi por que o Patrick Bray não ter sido nem relacionado para a partida, uma vez que o jogador vinha sendo aproveitado no time titular. Eu entendo que o Giovani é jogador de confiança do Anderson Moreira, jogou com ele no América, jogou com ele no Bahia e agora foi contratado para o Cruzeiro com o aval do treinador. E isso é importante, né? Jogadores de confiança no elenco é sempre importante para o andamento do trabalho do treinador. E, por ironia do destino, o mais criticado de todos os tempos, aquele que todos os cruzeirenses criticavam, o João Lucas. Ele acabou entrando ali no decorrer do segundo tempo e resolvendo o problema da lateral esquerda. Ironia do destino, aquele que nós mais crucificávamos, acabou resolvendo o nosso problema ali no setor esquerdo do ataque do Cruzeiro. Cruzeiro que passou por muitas dificuldades, muitas dificuldades mesmo com os contra-ataques do Botafogo de Ribeirão Preto. Cruzeiro, quando descia, deixava alguns espaços ali atrás, né? E o contra-ataque do Botafogo de Ribeirão Preto, muito rápido, muito ágil e muito perigoso. As atuações dos jogadores do Cruzeiro foram... Alguns tiveram atuações privilegiadas, como o Cacar e o Cabral. E alguns também tiveram atuação um tanto... Que trouxe um tanto de descontentamento. Fábio, muito bem, como de costume, muito seguro. Cárceres, foi bem, deu assistência para o voo do Cacar, que, aliás, foi o melhor em campo. O Léo, seguro, como sempre. Geovane, apagado. Cabral, uma partida muito bem controlada. Fez uma ótima partida, na verdade. E de contrato renovado, eu acredito que seja um jogador titular absoluto do meio campo do Cruzeirão Cabuloso. Jadson, eu entendo que tem que dar lugar ao volante Jean, que, aliás, entrou e marcou o gol da vitória do Cruzeiro. Estênio, garoto, cada jogo que passa mostra menos preparado ainda. Cada jogo que passa, menos preparado. Acredito que não está pronto para ser titular. Eu acho que é a hora de dar a oportunidade para o garoto Wellington, que vem brigando por essa posição ali. E o Regis não fez uma partida brilhante, mas é um cabeceador nato, jogador que dá a organização cérebro do time do Cruzeiro, que deu lugar ao Claudinho, que deu um pouco mais de velocidade, deu mais ênfase ao ataque do Cruzeiro. Maurício, apenas tentou. E Marcelo Moreno, que vem mostrando nos últimos jogos, que está um pouco fora de forma, mas é a nossa maior esperança de gol. E o Thiago, que é um jogador extremamente perigoso. Muito perigoso mesmo. Jogador que entra e dá trabalho para a equipe, para a defesa adversária. Tenta toda hora, chega, briga com o zagueiro de igual para igual. E eu acredito que não vai demorar para esse jogador se tornar titular do ataque do Cruzeiro. Rapaziada, vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se, ative o sininho para ter acesso às nossas notificações. Deixe o seu like, porque nos ajuda pra caramba. E deixe o seu comentário aqui, dizendo o que você achou da partida do Cruzeirão Cabuloso na noite de hoje, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Rapaziada, valeu! Fogo! Fogo!